Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. A galera votou semana passada naquela enquete sobre qual tipo de projeto queriam para esta semana e o resultado foi que eletrônica analógica foi o item mais votado. Eu vou deixar aqui o resultado da votação até a segunda-feira passada, então está aí na tela para você e hoje teremos um projeto de eletrônica analógica conforme a galera pediu. E vamos fazer de novo isso aí? Então vamos fazer uma nova pesquisa e vote aí em qual projeto você quer para a aula da sexta que vem. Só que dessa vez eu vou deixar o eletrônica analógica de fora para podermos variar um pouquinho os projetos aqui na sexta, certo? Então clique aqui em cima, escolha a sua opção e a opção mais votada até a próxima segunda é o tipo de projeto que faremos na aula que vem. Show de bola então? O vídeo de hoje é o projeto de um amplificador com componentes discretos, um amplificador de áudio Darlington de até 60 watts. Então já aperta aí o like, pois vale a pena que esse projetinho de amplificador você pode utilizar em diversas aplicações para instrumentos musicais, microfones e aplicações gerais também. E eu vou deixar além disso para você a placa de circuito impresso do circuito amplificador. Vocês lembram que já projetamos um pré-amplificador Bach Sandal aqui no canal, né? Então você pode juntar esses dois projetos e ter um sistema de áudio completo. Eu ainda vou gravar um vídeo, uma videoaula de sexta, juntando esses dois projetos, o de hoje e o pré-Bach Sandal. Então fique sempre ligadinho aqui no canal. Eu gostaria que tivesse uns 20 graus Celsius mais a mais aqui na temperatura ambiente, mas beleza, vamos para a aula. E essa videoaula é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroide.com.br e garanta já o seu transformador toroidal ou indutor toroidal e muitos outros produtos. Em caso de circuitos amplificadores, eu não preciso nem dizer que a fonte de alimentação tem que ser com o transformador toroidal para você ter uma eficiência muito boa. E sabemos que a eficiência dos toroidais é garantida. Então acesse o link toroid.com.br aqui na descrição e já faça sua cotação para um transformador toroidal. Vamos dar uma passada no computador para conferir o circuito, o diagrama esquemático e fazer uma simulação rápida no amplificador e depois já passaremos para os testes práticos na bancada. Let's get started! Estamos aqui no ISIS com um circuito para simulação. Então veja que utilizei apenas componentes discretos neste circuito amplificador, você vai encontrar facilmente no mercado. Temos uma etapa de pré-amplificação com o clássico BC547, você pode utilizar o BC549, até melhor que ele tenha um índice de ruído menor. E temos aqui um BD140 em uma segunda etapa para amplificar um pouquinho mais e um BD139. Estes dois componentes são transistores de média potência e aqui embaixo para a corrente outro BC547, uma fonte de corrente. E a nossa etapa de potência em si é desenvolvida com dois transistores Darlington em push-pull, o tipo 122 e o tipo 127. É o clássico amplificador classe AB que já estudamos aqui no canal. Então estamos colocando em prática os nossos conhecimentos. Vídeo-aulas de projeto de amplificadores tem diversas aqui no canal, é só você pesquisar. Então temos dois resistores aqui de 0,47 ohms apenas para dar uma balanceada, visto que estes componentes aqui, mesmo que fossem fabricados na mesma linha de série, não seriam completamente iguais em complemento, NPN e PNP. E vamos alimentar o sistema com 50 volts. Eu na prática vou utilizar 30 volts da fonte de bancada, mas você que for montar este sistema, eu sugiro projetar uma fonte para 50 volts, que ele vai funcionar com a potência máxima. Eu tenho aqui já a simulação da resposta em frequência, está bem bacana, bem bonita mesmo, de 20 hertz, e aí ele corta lá pelos 200 kHz. Está bacana, podemos utilizar então este amplificador não só para áudio, mas para outras aplicações, visto que amplificadores para áudio, exclusivos para áudio, já teríamos o corte aqui acima dos 20 kHz. Mas está show de bola. E aqui a análise estática do ganho, eu entrei com aproximadamente 800 milivolts, e temos aqui uma amplitude na saída, aqui em vermelho, da ordem de 20,6 volts. Vamos verificar aqui na calculadora. Então, 20,6 dividido por 800 mili, 25,7 de ganho. Na prática, vamos verificar no osciloscópio real a amplitude de saída em relação à entrada, e aí você calcula rapidinho a saída sobre a entrada para ver se o ganho está próximo dos 25. E conectei também o osciloscópio para uma análise dinâmica, dando um play. Podemos ver claramente aí o canal A tem a entrada e o canal D tem a saída. E existe a amplificação como queremos. Vou abrir agora o circuito completo. Aqui está o diagrama esquemático do sistema. Observe que tem um trimpot aqui, que vai à base de Q4. Esse trimpot você ajusta ele na prática para observar o melhor sinal de saída sem extorsão. Então, eu vou utilizar um trimpot comum na prática, mas se você quiser um ajuste bem fino, bem sutil, você pode utilizar um trimpot multivoltas sem problema nenhum. E aí está todo o nosso sistema. Observe que temos um capacitor de saída, um capacitor grande aqui na saída para proteção dos transistores. É muito difícil esse amplificador queimar, mesmo que você coloque um curto na saída por acidente. Os transistores devem aguentar aí alguns minutos. E perceba que também projetamos para um sistema com fonte simples. Não é fonte simétrica, o que também já facilita o projeto. É por isso a necessidade também de um capacitor de acoplamento na saída, bem como um capacitor de acoplamento na entrada. E aquele pré-bac sandal que projetamos na outra videoaula pode ser conectado antes desse cara aqui. Aí você tem lá os ajustes de graves e agudos e também de volume. E como cereja do bolo deste projeto, eu tenho o layout para você. Eu desenvolvi o layout pronto. Eu vou deixar ele em PDF também, para quem não tem o Proteus para olhar com mais calma. Então, você pode utilizar os PDFs sem problema nenhum. E ficou bem bacana. Uma plaquinha pequena, relativamente pequena, para o sistema de amplificador. Você pode montar dois sistemas desses para ter um sistema de áudio estéreo. Muito fácil, bem simples. Vamos aqui na visualização 3D. E aí está o aspecto do nosso belíssimo circuito amplificador. Como aquele circuito Darlington tinha o layout do circuito impresso, que eu desenvolvi para vocês também, aquele circuito Baxandau, pré-Baxandau, perdão, eu desenvolvi também para o amplificador. Então, você já tem aí um sistema de áudio completo. Está faltando agora a fonte de alimentação para juntar tudo. A fonte de alimentação é bem simples. Você utiliza um transformador, um toroidal, faz ali a retificação, coloca uma filtragem para ter uns 50 volts de ser na saída, e aplica nesse cara aqui e no pré-Baxandau. Mas eu vou trazer uma videoaula também, juntando estes projetos todos, e vai ficar show de bola. E vamos testar o amplificador com maior potência. Em breve aqui no canal. Agora vamos para a prática, testar essa belezinha aí. Venha comigo! E aí está o nosso belíssimo circuito amplificador para você montar. Todos os arquivos estão para download. Clique em mostrar mais aí na descrição do vídeo. Então, coloque um bom dissipador de calor para os transistores Darlington. Monte essa plaquinha aí que você não vai se arrepender. Aqui está a alimentação. Eu estou agora alimentando com 30 volts da fonte de bancada. O ideal é você alimentar com uns 50 volts para ter a potência até uns 60 watts. Certo? Então, projete uma fonte com um transformador que lhe garanta uma tensão de 50 volts. Como eu falei, eu ainda vou juntar esse projeto com o pré-Baxandau e também com uma fonte de alimentação daqui uns tempos aqui na nossa videoaula de sexta. Mas se você quiser ir adiantando, pode projetar uma fonte aí de 50 volts. Beleza? Eu utilizei a protoboard aqui apenas como apoio. Então, eu conectei na minha entrada. Estou entrando com um sinal senoidal do gerador. 1 kHz, amplitude de 100 milivolts. Canal 1 está monitorando esse sinal aqui. Canal 2 está na saída do circuito. Depois, vamos ligar um alto-falante e colocar uma música para ver se o som sai limpo. Vamos verificar as formas de onda. Vou tentar fazer tudo em tempo real aqui para você ver. Então, temos o canal 1 e o canal 2 mostra uma amplificação. Temos aqui no canal 2, o canal 2 está com 1 volt por divisão. Coloquei em AC, pois não temos fonte simétrica. Então, para monitorar com offset aqui em zero, vamos deixar em AC o canal 2. O canal 1 pode ser em DC mesmo. Então, 100 milivolts por divisão. No canal 2, temos 1 volt por divisão. Então, ele está com uma amplitude aí da ordem de 1 volt e pouco, como podemos ver. Vmax do canal 2 é 1,44 volts. Do canal 1 é 64 milivolts. Faço o cálculo aí para ver o ganho do amplificador. Veja que ele já dá um certo ganho. Associando ele com o pré-Baxandau, vai ficar bem mais interessante. Beleza, a primeira análise está concluída. Vamos agora tentar montar. Botar um alto-falante pequeno, mas você, na prática, vai utilizar um alto-falante grande. Uma caixa de som aí, 8 ohms. Para até 60 watts. E aí terá um sistema de áudio bem interessante. Lembrando que se você construir dois exemplares deste amplificador, você tem facilmente um amplificador estéreo. Então, vamos ligar aqui na saída. Conectando. Já estamos escutando a frequência do gerador, como você pode ver. Variando a frequência. Uma onda quadrada. Uma rampa. E a senoide. Uma frequência menor, agora 500 hertz. Então, está funcionando lindamente já essa parte aí. Vou desligar a saída do gerador. E vamos conectar um sinal de áudio. Agora, uma música mesmo. E sinais determinísticos são mais bonitinhos, né? São mais elegantes. O sinal de áudio é o sinal estocástico estacionário que queremos que o amplificador reproduza de forma coerente. Então, vou ligar aqui o notebook na saída de áudio. Vamos conectar. Agora sim, temos o terra. Vamos botar aí um rockzinho. Show de bola. Aí o nosso sinal. E aí o som sendo reproduzido limpo. Vamos colocar aí agora o mambo. Show de bola, galera. Veja que está funcionando o nosso projeto. E aí, como eu disse, monte esse cara aí. E daqui a uns tempos vamos juntar aquele pré-bac-sandal com esse amplificador e uma fonte de alimentação com um belíssimo toroidal para termos um sistema de áudio completo. Então, acompanhe sempre as nossas videoaulas. Show de bola. Mais um projeto da nossa querida eletrônica analógica funcionando aqui no laboratório. Esse circuitinho amplificador detalhado, já com o layout da placa de circuito impresso. Vale aquele like, né? Deixe seu like. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Botão inscrever-se aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, nenhum projeto, nenhum curso, nenhum tutorial e nenhuma novidade do WRKids Channel. Porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, como sempre. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. E deixe aquele comentário com feedback dizendo o que está achando dos nossos projetos e videoautos. E não esqueça de votar em qual projeto você quer para a semana que vem. Valeu audiência, um ótimo final de semana a todos. Aquele abraço e até a próxima.